Rio Grande do Sul, nós estamos em Silveira da Silva! E agora, o corner vermelho, invicto na carreira profissional, ele que é bicampeão brasileiro, campeão brasileiro, campeão casal e vencina hoje, o atleta da casa, Xenon Línez Pires da Silva! E já temos aí a presença da Ringel Camila, anunciando o round! E desde já também, próximo sábado tem o Floripa Fogels, em homenagens ao Outubro Rosa, Evite Pires! É isso aí galera, estamos indo para o terceiro combate da noite! Sim, Xenon Línez! Gustavo Silveira contra Charles, o Gustavo de calção azul, de short azul da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, contra o Charles Scarface, atleta de Santa Catarina, representando a mais boxe de Florianópolis! E lá mais uma breve diferença aí na envergadura dos atletas, na altura pelo menos! 6 rounds de 3 minutos por 1 de intervalo! Combate previsto para 6 rounds de 3 minutos por 1 de intervalo! Esse combate eu acho que promete uma boa, um bom combate essa luta hein, promete com dois atletas muito bons! Ah, iniciou o combate, tocar na luva, acho que vai ser um combate movimentado hein! Vamos lá, vamos ficar ligados! Um pouco de estudo do Gustavo e do Charles, o Charles entrou com um golpe de esquerda, caminhando para frente, Gustavo tentando administrar a distância, deu uma cruzada de pé ali, Boa um golpe, está jogando na base de canhoto ali, o Gustavo, mas Charles, pelo visto, não está atirando nada sem resposta! Braço um pouco mais curto aí do Charles, Um pouco de estudo esse primeiro round hein! Um pouco lento esse direto do Gustavo, Se soltando um pouco o Charles hein! Vamos lá, bom direto cruzado aqui, passou no pêndulo do Gustavo! Bom ataque de Charles, Scarface, mantém o atleta na corda, bom golpe! Jogou um hook ali na linha de cintura excelente! Vamos lá, vem! Está insistindo nesse direto no corpo aí o Gustavo, não sei se é o caminho, porque o Oscar Face é bastante baixo, é difícil acertar o estômago dele, tem braços curtinhos, mas protege bem! Então é facilmente quando o adversário vai golpear, ele fecha a guarda, escorrega e vai acabar indo golpe para a genital! Girando ali, o Gustavo deveria estar girando para o outro lado, ele está girando para dentro da mão direto do Scarface, Ele tem que girar para a direita! Mas tá legal, o round ainda um pouco calmo, eu espero um pouquinho mais de movimentação no próximo round deles! Acho que ainda estão se estudando, estão se conhecendo ainda! Um pouco de domínio aí do Scarface nesse primeiro round! Boa, excelente pêndulo do Gustavo! Sim, galera! Vamos lá policial,нет Relatório. Olha, chapeka tá designs! Nav laughs e o Sandler são British, nihilas, por todos. Não pelos tempos de The King 2,4000 é boa, mas agora sim- image, ó, que nesse action de novo está Sami, foi uma jogação lá, uma jogada que eu ac Egito! N Were inund기에 é formal da neighbours pela outraseason total! Tinha tomada mural da área da propriedade, né? Jogou correlation com isso na rua, ela não tem uma posição de infaltar! OGeIG, b Rules, vamos entre uma posiçãoumenta em Hub. O Gustavo tentou o fair play para tocar a luva ali no final do combate E o Scarface não correspondeu ao fair play do Gustavo Lembrando que essa transmissão está sendo oferecida pelo canal RTF Com apoio da Box School, a loja oficial do canal RTF Se você ainda não conhece a loja Box School, confere lá em www.boxschool.com.br Onde temos todos os produtos oficiais aqui do canal RTF E os produtos da Box School Onde temos o Box Band, Hand Grip, protetores bucais, bandagens, camisas e moletons da Box School E esse último lançamento que chegou aos shorts muito bonitos da Box School Inclusive o atleta Guilherme Trindade vai estar usando esse short no seu combate Nesse mesmo evento que vamos estar vendo na sequência O Scarface já está pronto ali para o combate Tocou a luva e já foi para cima Veio o árbitro, interrompeu, mandou para seus cornes Cornes neutros Não consegui ver o que argumentou o árbitro Mas já prontificou o início do combate Ali o Gustavo soltando um pouquinho mais E o Scarface muito ativo, hein Caminhando para frente o tempo todo Gostei desse jogo do Scarface, hein Bastante volume de golpe e jogando para frente Gustavo não está conseguindo aproveitar muito a sua envergadura Não desmerecendo a habilidade do Scarface Não desmerecendo a habilidade do Scarface Provavelmente seja ele que esteja conseguindo trabalhar melhor os seus golpes Encurtando a distância, a sua velocidade possivelmente seja um pouco superior Opa, conectou um golpe aí Knockdown O juiz vai abrir contagem Mas ele já está de pé, pronto para o combate Vai ter 8 segundos aí para se recuperar Mas balançou Excelente golpe do Gustavo, hein Embora não conseguir identificar exatamente o que conectou ali Aparentou ser um cruzado de esquerda Gostei Gustavo foi para cima, eu faço que está um pouco sem postura Está correndo em direção ao adversário Aí, parou na frente Scarface já aparenta estar bem recuperado Bom, bom Ainda na pista Scarface está pronto para o combate Levando um pouquinho de vantagem o Gustavo Está muito lento esse direto do Gustavo, hein Ele é mais alto Deveria estar aproveitando um pouquinho melhor a sua envergadura Trabalhando um pouco mais de velocidade nos seus diretos Scarface Scarface trabalha bastante no jogo de posição, hein O jogo dele é para frente Gostei do jogo dele, hein Mas quase que ele toma mais um golpe contundente aí Scarface Mantendo Tempo integral a pressão Na boa ou na ruim Ele está mantendo a pressão As entradas do Gustavo estão um pouquinho telegrafadas Apesar de ser atletas de categoria bastante rápida Um pouquinho lento Bom golpes, bom golpes Ambos estão muito bons, né Breve vantagem novamente para o Scarface Esse round quem vencei foi o Gustavo pelo lockdown A minha opinião Eu não sei o que os juízes estão vendo De repente Eles podem estar vendo de outro jeito E até porque Pode estar tendo uma Interpretação muito mais técnica, né Mais Mais criteriosa, né Então a minha Apenas a minha opinião sobre o combate Eu acredito que o Gustavo tenha levado esse round O Scarface levou o primeiro e o segundo round para o Gustavo Em função do knockdown que ele conseguiu aplicar no Scarface É a passagem da Ring Girl Camila Você que está vendo aí todos os golpes do boxe E não conhece muito sobre o combate Ou tem alguma dúvida e quer ter maiores esclarecimentos Confira os nossos vídeos aqui no canal RTF Temos inúmeras dicas para você sobre combate, boxe, Muay Thai, MMA, submission, luta livre Então dá um confere lá na nossa playlist e tire as suas dúvidas São vídeos bem interessantes Vamos lá, começando mais um round Os dois sempre começando bem ativos Momento de boa trocação dos dois ali Realmente o Gustavo não está conseguindo aproveitar um pouco essa envergadura Quando ele entra ele se projeta demais o corpo para frente E acaba tomando golpes curvos do Scarface Scarface está tendo um controle um pouquinho melhor nesses golpes Está projetando demais o corpo, Gustavo Mas belo combate, muito bom Opa, passou próximo esse direto aí Passou perto do rosto Veja o nosso árbitro ali para dar a impressão de estar com os olhinhos fechados O nosso referee Boa pressão do Scarface, hein? Opa, caiu para o Torbucal Vamos parar para pausar o combate Mandando Gustavo para o corner neutro Vai fazer efeito a limpeza do protetor bucal E aí Coloca de volta, pronto para o combate Reinicia-se mais uma vez o combate Gustavo Ainda está um pouco econômico nesses jabs Ele poderia trabalhar mais os jabs Mantendo o Scarface na longa distância Ele continua insistindo nesse upper da mão de trás Ao qual ele não está conseguindo Não sei se fechar bem o tempo ou a distância Mas não está conseguindo boas conexões desse golpe O Scarface tem um volume muito interessante Ele entra Toda vez que ele entra Ele desfere inúmeros golpes Muito rápido ele Gustavo joga muitos golpes isolados O direto está um pouco Ele joga golpe isolado O direto Mataram ou morrer Se ele não acerta ele não complementa com outros golpes Contra o Scarface joga sempre em cômodos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Então acaba sobressaindo aos golpes do Gustavo Jogando sempre na imposição também Ele vai atrás Boa, saiu Mesmo no clinch está trocando Está atacando, tentando ser agressivo Mesmo eles no embolo Scarface É bastante agressivo Gostei do estilo desse garoto Scarface Tirou o golpe E contra-atacou Muito bom Assunto interessante para o canal RTF Desvio do golpe do adversário E contra-golpeando Muito bom Aí final do round Lembrando para toda a galera Que essas transmissões Do combate Do Sunday Fight Night É um oferecimento da Loja Box School www.boxesco.com.br A sua loja oficial do canal RTF Ingressos antecipados aqui do nosso amigo Tubarão Está aqui no sistema de som O telefone 9977-6918 9977-6918 Vem com a gente aqui também Tem a consultão Você se pergunta Por surge a consultão E também a dormiria Fight 440 Que fica perto também Para o posto de segunda sexta Segundos fora Segundos fora Vamos lá Começando o quarto round Bom jab do Gustavo Esse cara face é bastante rápido Ele movimenta Dá uma quicadinha E entra com bastante velocidade Entra sempre protegendo bem o rosto Ele parece uma versão mini crack A cabeça dele É desproporcional ao tamanho do corpo Não é verdade? Mas excelente Cuidado com o cotovelo E cabeça alta Para o Gustavo Olha o overhand Opa Pegou ali Já recuperado Continua no combate Opa Trocou de base Scarface trocando de base Gustavo também trocando de base Maior tempo do combate O Gustavo jogou na base de canhoto Boa Investida do Scarface Bom combate Bonito hein Eles são bastante leves Então os golpes não são tão contundentes Contra alguns pesos mais pesados Então eles conseguem trocar inúmeros golpes Então fica esse combate bonito Assim ó Onde tem bastante golpe Só porque eu elogiei Rolou uma suvaqueira agora aí Olha só Esse Scarface é muito agressivo hein E pelo visto não cansa hein Tá com Fazendo 32 km por litro E o Scarface hein Ele não diminuiu o ritmo Desde que começou o combate Tá na mesma Na mesma pegada Aí ó Movimentando E trabalhando sempre os golpes em combos E indo pra cima Tá ligado 220 Quase que deu uma gravata de caminhoneiro ali Bom Muito bom hein Acho que o Gustavo só tem que acertar um pouquinho Esse controle de distância dele Reclamou de alguma coisa o Gustavo ali Mas também não consegui ver Tempo no intervalo Final do quarto round Mais dois rounds para o final deste combate Vamos lá passagem da Ring Eu Camila Lembrando pra toda galera que Não conhece ainda a loja da Box School Corre lá em www.boxschool.com.br E confira as nossas promoções E recebendo as instruções dos seus corners O Gustavo e Scarface Sem menos instrução As instruções Vamos lá para o quinto round O juiz manda para o corner neutro E pede para que Dê uma secada no chão Muitas vezes isso é estratégico Do corner Deixar cair um pouquinho de água Para o juiz mandar secar E ele poder respirar um pouquinho mais Não estou dizendo que é o caso Mas algumas vezes Isso é estratégia do Do corner Esse cara fez Agressivo Deu quase uma guilhotina No adversário E o juiz manda ele levantar a cabeça Gustavo está jogando um pouco mais recuado agora Caminhando bastante para trás Esse cara fez Tem um bom volume de golpes Quando ele começa Ele já tem vários golpes Engatilhados ali Ali o Scarface saindo do golpe E contra-copiando com a sua esquerda Gustavo está com a guarda um pouco baixa também E está um pouco pobre Os movimentos de cabeça Esse cara fez Encurtando um pouquinho demais Ele está com ímpeto Para encurtar a distância E poder levar A luta no seu ponto de vantagem Porém Está passando um pouquinho do ponto Encurtando demais o combate Aí o juiz advertiu Pelo empurrão Não consegue o combate Passou o braço por cima Numa guilhotina Foi divertido pelo juiz Bom direto Foi o melhor time que o Gustavo conseguiu até agora Angulando bem o Scarface Saiu para o lado Porém não conectou bem o seu upper Mas ele criou um bom ângulo Para que isso fosse possível Final do quinto round Vamos para o sexto e último round Esse é o Sunday Fight Night Evento de boxe profissional Que teve como início Algumas lutas de boxe amador Boxe olímpico E dando encerramento Com quatro lutas de boxe profissional Essa é a terceira combate profissional da noite Seguido do quarto e último combate Que é o que vamos exibir na sequência Deste combate Aí já está rolando o combate Último round O Gustavo trabalha muito com o calcanhar no chão E ele não perde um pouquinho da sua agilidade Se ele trabalha um pouquinho mais nas pontas dos pés Ele teria mais movimentação Jogaria um pouquinho mais solto Para fazer sua movimentação No caso o Scarface está com uma leve vantagem Na minha opinião Acho que o Gustavo pode ir um pouquinho mais para o tudo ou nada E tentar investir no nocaute Embora seja um pouco difícil Nesse peso E agora no sexto round Cansado também Acaba perdendo um pouco da pujança Opa Olha a suvaqueira Alertou o árbitro ali O árbitro olha para o chão E dá uma piscadinha Acho que legal a cochilada ali Opa Bom cruzado de esquerda Um overhand Porém ele foi com muita empolgação Tentar dar continuidade na sequência Acabou encurtando demais com o Scarface Que tem como a curta distância A sua vantagem Aí momento franco dos dois Ambos querendo bastante o combate Opa Baixou a cabeça abaixo da linha de cintura O árbitro advertindo Opa Ali um golpe pegando na ponta do queixo A sorte que não foi muito contundente Mas conectou Momento pegado da luta Muito interessante Pode acontecer alguma coisa aí Ou não O protetor bucal voou ali O árbitro manda para o corner neutro Começando Bom Esse direto está muito lento do Gustavo Gustavo tem que trabalhar Investir mais nesse direto Ele como um canhoto Jogando Opa Que isso Ali os atletas estão Sedentos pela vitória Sabendo que está acabando o combate Opa Excelente jab Acertou a cabeça do Gustavo Gustavo bateu com a cabeça no corner E voltou Parecia ping pong Tem alguém sangrando Vejo um pouco de sangue ali Boa pegada do Scarface Porém Gustavo está segurando na luva ali Prendendo a luva do adversário Advertido pelo juiz Final do sexto e último round Vamos à apuração da pontuação pelos juízes Acredito que na minha opinião Scarface vai estar levando esse combate Mas um belo combate Principalmente o Scarface buscou muito combate Foi bastante atrás do seu objetivo Com bastante consequências Vamos à apuração dos juízes Juiz número 57 a 56 Juiz número 2 57 a 57 Juiz número 3 58 a 55 E com isso O vencedor do combate Foi O atleta O boxeador Do corner É isso aí galera Foi a vitória do Scarface Segundo a nossa arbitragem Indiscutível Na minha opinião E fique ligado Agora para a quarta e última luta Rafael Animal Mendes Contra Guilherme Trindade